E freguesas, eu ainda tenho freguesas que me deu de conta com o mestim, principalmente criança, eu cortava cabelo de criança sentado na tabuinha, e hoje já são, conforme dizem, já são, os filhos deles já não dependem de sentar na cadeira mais, né? Tem uns que já é considerado até avô também, que passa uma vez de casa mais novo, né? Olha, tem aqui um vizinho que nós morávamos na parede meia ali também, e os filhos deles são totalmente, cresceram ali, coladinho ali, estão cortando a cabeça comigo, hoje está tudo de cabeça branca. Aqui, aqui, tanto, igual aqui por exemplo, o negócio do santuário ser próximo aqui, né? Aqui, eu, atualmente, eu, bem novo ainda não tive isso, com o padre, prova disso, então eu, padre por exemplo, eu nunca tinha que cortar a cabeça num padre, né? E chegou logo o padre Colombo para cortar a cabeça. Mas, então, chegou logo para Colombo, ele toda vez foi muito estimado pelo povo e em si, né? E realmente, ele não era, conforme dizem, todos são bons, né? Mas ele tinha uma consideração, o povo estimava muito ele. Então, aqui também me surpreendeu, né? Que me deixou, eu até meio, até por um lado, melhor dizendo, até meio descontrolado, sabe? Mas, aí, ele tinha um pouquinho de cabelo, né? Tinha uma cinturinha de cabelo, cortei o cabelo dele e, aí, por coincidência, menina, depois que eu cortei o cabelo, ele mandou eu cortar a barba também. Eu não estava muito bem, né? Aí, deu, 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 deu. E daí, para cá também, ele virou freguês, certo? Cortei o cabelo dele até mesmo, até mesmo depois que adoeceu, porque ele não podia vir cá, eu ia lá e cortava o cabelo dele. Eu, no princípio, eu ficava imaginando escolher outra coisa. Um dia eu cheguei até a fazer um curso de rádio, correspondência e tudo, mas acabei ficando quieto na profissão, sabe? E eu preocupava, eu achava que eu tinha que procurar outra coisa para mim, podia ser melhor para mim. Também que a gente não aguentasse mais também, porque isso aqui a gente fica muito quieto, está muito preso. Mas também, aí, depois que eu cheguei à conclusão que o meu negócio é esse aqui mesmo, aí até melhorou, porque já não pensei em outra coisa mais, sabe? O tempo que eu morei aqui, eu vim de fora, né? Eu vim de São Paulo, fiquei morando aqui, depois voltei para São Paulo de novo, depois voltei para cá de novo e continuo visitando ele do mesmo jeito. Toma um cafezinho, um cafezinho ali, né? Desde 98, eu morei aqui e sou crente dele desde 98. Eu ando 30, quase 40 quilômetros para me cortar o cabelo com ele, né? Não sei até onde eu vou, até quando eu vou trabalhar, mas o que Deus, marcar que seja, para mim está bom. Eu já tinha muito satisfeito que eu já realizei, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto